Música Grandes obras exigem grandes soluções, tanto para a sustentabilidade quanto para a qualidade. Hoje estamos aqui na obra do Monte Castelo, onde iremos falar sobre o processo de solo-cimento, que é mais um processo importante antes da base de pavimentação. Música Esse processo consiste no nivelamento do solo, abertura de caixa, espalhamento de cimento, gradeamento e compactação do solo, onde com esse processo é melhorado, para receber o BGS, que é a próxima etapa do pavimento. Música No processo de solo-cimento, é utilizado a moto-niveladora, trator com grade, rolo liso, rolo pata, que esses equipamentos juntos, ele dá homogeneidade para o solo e compactação no grau que nós precisamos para soltar a base do pavimento. A maior preocupação dessa etapa da obra é que não apresente borrachudos e o solo seja extremamente resistente para aguentar o fluxo de carretas que irá circular aqui nesse empreendimento. Outro parceiro importante da empresa S Retos aqui no empreendimento Monte Castelo é o grupo base, onde eles vêm fornecendo para nós toda a parte de agregado, concretos para guias e sarjetas, o rachão e BGS para execução da pavimentação e, por final, o lançamento do CBUQ, que também é fornecido pelo grupo base nas unidades aqui de salto e região. A grande satisfação e objetivo da S Retos nos loteamentos, sejam eles residencial ou empresarial, é executar um serviço com qualidade dentro do prazo e contar com parceiros que são importantes na execução desse serviço no fornecimento de materiais, que hoje contamos com o pessoal da Blocasa, o pessoal da Corplastique e o pessoal da John Deer, que é um grande parceiro nosso aí, através do atendimento da Veneza Concessionária aqui em Dayatua. E no próximo episódio falaremos sobre os parceiros, fornecedores e clientes da S Retos. Até lá!